Fatos e versões, o que vai impactar na sua vida, agora no Café com Política. E no Café com Política de hoje nós vamos conversar com o deputado federal Lincoln Portela do PL. Bom dia deputado, seja muito bem-vindo a 91.7. Bom dia Léo Mendes, bom dia também a Thalita Marinho. Bom dia. E a todos os ouvintes e aqueles que poderão nos acompanhar de outra maneira depois. Certo deputado, a gente não pode deixar de comentar sobre um dos principais assuntos no noticiário político essa semana, que é sobre a instalação da CPI da Covid no Senado Federal. O senhor acredita que a partir da instalação dessa CPI no Senado, abre caminho também que uma CPI seja instalada na Câmara dos Deputados? A primeira coisa é sabermos se essa é a CPI, porque são 31 assinaturas que ali sejam. Dentre essas assinaturas, nós temos muitas pessoas que são da base do governo, não são todos de oposição ou independentes. De repente, tirar cinco senadores dali não é uma tarefa difícil. A não ser que o subgoverno quiser dar prosseguimento a isso, digamos, ele quer que seja acrescentada uma CPI mais ampla, não restrita ao âmbito do governo federal. Ele quer que os entes federativos, ele quer que os prefeitos, os governadores também sejam, da mesma forma, investigados por essa possível CPI. Deputado, para além dessa questão da Covid-19, da pandemia de coronavírus, há um projeto de lei que tramita de autoria do senhor em relação à educação básica, para que a educação básica seja autorizada em casa. Esse assunto é um assunto que vem ganhando discussão e vem ganhando palanque aí nos últimos anos, quando os assuntos sobre o homeschooling, né, que foi aí um pouco demonstrado durante a pandemia, quando os estudantes passaram a ter aula online em casa, mas esse assunto, ele já vem sendo discutido, e especialistas afirmam que o Brasil não tem condições de oferecer essa educação da forma como ela deveria ser feita. Explica para o senhor, explica para a gente, por favor, como é o projeto de lei do senhor, qual a finalidade dele, e queria saber se o senhor acredita, de fato, que a gente, vamos trazer aqui para o nosso estado, para Minas, né, que os estudantes vão poder ter a mesma educação básica, estudantes e classes diferentes, ou como a gente poderia fazer para garantir isso? Na primeira coisa, a gente tem que saber qual é o real posicionamento desses especialistas, porque geralmente aqueles que são especialistas, eles devem ter conhecimento das causas, conhecimento da matéria, não um conhecimento parcial daquilo que está sendo tratado. E eu tenho visto nos debates uma inconsistência muito grande com o respeito aos especialistas, pelo fato deles não estudarem a fundo a matéria e ficam na superficialidade dela e levam para uma narrativa que é completamente distante daquilo que diz o projeto. Certo. E o senhor prevê, nesse projeto que o senhor trabalha, deputado, quais as medidas de fiscalização para que esse ensino realmente, de fato, aconteça, já que dentro das escolas a gente tem ali várias métricas e metodologias de acompanhamento dos professores, dos supervisores. O senhor acredita que em casa isso também vai ser possível? Talvez até melhor, porque a educação domiciliar, ela se apresenta como uma unidade de ensino. Não é tão somente dizer, ah, é uma opção, não, é uma modalidade de ensino. Se eu for discutir a educação no Brasil, eu preciso discutir a educação, a saúde e a segurança pública. Aí eu vou acabar cometendo uma digressão aqui no sentido de não manter o filho voltado para a matéria. Eu, há mais de 12 anos, eu trabalho com a educação domiciliar, juntamente com a NED, a Associação Nacional de Educação Domiciliar, e outros parlamentares que são afins da matéria também. É claro que o texto, que a matéria, que inclusive a professora Dorinha, que foi secretária municipal no seu estado, foi secretária estadual, ela regulamenta, ela coloca que os alunos, isso pode ser alterado, inclusive em plenário, através de algumas emendas, que pode haver e deve haver uma fiscalização por parte das escolas. Por exemplo, eu moro no bairro Carnos Pratos, Então, as escolas municipais de Carnos Pratos poderão muito bem fazer uma avaliação semestral do aluno, conversar com os pais também iria, o aluno juntamente com os pais iriam juntos, e ali faria uma sabatina nos alunos e também um apanhado de como os pais estão se comportando nesse momento. Deputado, eu volto a te perguntar em relação à igualdade, porque, por exemplo, quando a gente fala numa educação hoje remota, a gente fala inclusive do acesso à internet. Em agosto de 2020, de acordo com o IBGE, um em cada quatro brasileiros não tinham acesso à internet. É um número muito alto, um abismo muito grande ainda, que a gente precisa superar. Como garantir que essa educação, ela possa pelo menos ser um pouco igual ou igualitária para os estudantes no Brasil? Bem, talvez você me chame de bairrista ou um pouco parcial, a educação domiciliar, que está em 63 países do mundo, inclusive há três anos atrás teve um seminário muito bom na Rússia, lá em Moscou, sobre isso. E ela, nesses 63 países, está muito bem regulamentada. E ela oferece um nível de qualidade melhor. Às vezes, fere um pouco os professores, quando a gente diz isso. O Brasil hoje está em 57º lugar, se não me engano, no PISA. O Brasil tem uma evasão escolar, até os adolescentes, ou até os jovens de 19 anos, de 44,5%. Então, como eu disse, só pode fazer a educação domiciliar aqueles alunos que têm pais cuidadosos, pais interessados em despertar o autodidatismo em seus filhos, em despertar, assim, a naturalidade do ensino, e que vai gerar um produto final de qualidade. São três etapas muito importantes. E ela vem como uma modalidade, ela não vem como uma concorrência em relação ao modelo escolar brasileiro, que estamos em 63 países do mundo, Estados Unidos, já regulamentada em 50 estados americanos. Nós estamos conversando no Café com Política de hoje com o deputado federal Lincoln Portela, do PL, daqui de Minas Gerais. Deputado, eu quero questionar o senhor agora sobre uma outra bandeira que o senhor também defende, que é a permanência das igrejas, do funcionamento das igrejas de maneira presencial, mesmo durante a pandemia. O senhor, claro, está acompanhando as discussões na Câmara Municipal de Belo Horizonte sobre tornar aí as igrejas e também outros serviços, como academias, em serviço essencial. O senhor não acredita que reunir pessoas dentro de templos, até mesmo dentro de academias, não vai facilitar a propagação do coronavírus? Esse é realmente o momento para se discutir um tema como esse? Eu exerço o ministério pastoral com letra minúscula, eu pastor com letra minúscula, com letra maiúscula, para mim é só Jesus, pelo que nós percebemos na vida. Eu, particularmente, obedecia todos os critérios o tempo todo. A minha igreja local, a igreja local onde eu sou pastor titular e temos mais ali um colegiado de 12 pastores, ela permaneceu fechada esse tempo todo. Ela só reabriu quando houve abertura para isso. Então, nós seguimos todos os protocolos possíveis e procuramos cumprir a lei. Porque a partir do momento em que você fala de Deus e fala da Bíblia Sagrada, que é um compenho de leis, se eu colocar assim, a partir do testamento, até o Novo Testamento, com as leis gravadas já no coração. As de pedra, como era no Antigo Testamento, e essa fala é muito própria à Bíblia Sagrada. Então, nós precisamos entender que é importante que você obedeça as autoridades e, inclusive, ore por elas e ore até por aquelas que chegam a ser parciais para que elas possam ter o coração quebrantado. Agora é a fala daquele que ministra pastoralmente. Lei é para ser obedecida e para ser seguida. Mas a lei não pode ser injusta. Ela não pode ser parcial. Então, é preciso observar-se caso e caso. Se a gente for falar isso, não pode haver mais jogo de futebol. Eu joguei futebol até os 18 anos no Cruzeiro Esporte Clube. E eu me lembro como as coisas funcionam. Por exemplo, eu vi ontem um jogo atlético e cruzeiro. Eles se abraçam, eles se mordem. Dois jogadores foram expulsos. E a comissão técnica vem e abraça. E não é problema. Você pega uma igreja, por exemplo, de 300 lugares. Você tem que colocar ali 30%, 90 pessoas. Tem que colocar 25%, 75 pessoas. Aí você vai comparar também com um coletivo. Um transporte coletivo sem a qualidade de vida. É uma incubadora. Os transportes coletivos são verdadeiros incubadores de coronavírus. Então, pode isso e não pode aquilo. É preciso ter uma certa cautela. Que as igrejas tenham cautela, cumpram a lei, mas que, por outro lado, não sejam penalizadas por causa de uma questão ideológica. Aí as coisas começam a tomar um rumo indevido. Então, eu penso que a igreja pode, em muito, cooperar, como tem cooperado, em muito, com a pandemia, ela pode melhorar. Inclusive, os governos municipais ou estaduais resolvem dialogar com as igrejas. Como vocês podem contribuir? Como vocês podem ajudar o Estado? Como vocês podem ajudar a própria comunidade local, os bairros em volta? Como vocês podem servir? Então, precisa desse diálogo e não de uma imposição de cima para baixo, motivada, em algumas vezes, por desconhecimento do que é o funcionamento de uma igreja local. Às vezes, por birra, porque o grupo conservador votou mais, votou em peso no atual presidente da República. Então, isso vem como uma retaliação. O que nós precisamos é encontrar com o denominador comum. Hora do Bate Pronto. No Café com Política. No Café com Política. Hora do Bate Pronto. São perguntas objetivas e respostas objetivas. Para começar, então, deputado, presidente Jair Bolsonaro. Um governante que não é um estelionato eleitoral. Porque, quando ele foi votado e eleito, todos sabiam do temperamento, do gênio, da dificuldade com a hermenêutica, com a semântica, com a interpretação das coisas na hermenêutica, todos sabiam que ele era assim. Ele não foi um estelionato eleitoral. Todos sabiam dos seus radicalismos. Economia versus coronavírus. Complicado. Complicado. Nós não podemos perder a economia. Porque, se nós perdemos a economia, o Brasil não gira. O produto interno bruto vai lá para baixo. Os impostos não são arrecadados devidamente. Não há geração de empregos. E nós estamos com essa questão de geração de empregos há anos no Brasil. A economia não vai andar. É preciso encontrar o caminho da moderação e o caminho do equilíbrio sem parcialidade. Educação domiciliar. Excelente. Uma modalidade... Eu passei por educação domiciliar. Eu fui para a escola pública, na escola do garoto, ou, perdão, escola particular, mas eu aprendi a ler e a escrever com a minha avó, Maria Custódia de Paula Primo. Então, ela me ensinou a ler e a escrever em casa. Eu não passei pelo jardim de infância. No primeiro ano na época, no primeiro ano primário, eu já estava, assim, bem adiantado em relação aos alunos da época. Governador Romeu Zema. Equilibrado, tem feito um bom trabalho. É claro, tem uma maneira diferente de governar em relação aos outros, mas tem uma aceitação aí de 50%, 55%. Não concordo com todas as coisas, mas tem uma boa aceitação. Vacinação. Necessário. Fundamental nesse momento. Não podemos negar isto. E, claro, tudo isso está no dor experimental ainda. Lamentavelmente, nós temos cada dia uma narrativa sobre uma vacina, uma indústria, uma fábrica, a questão da Fiocruz, a questão do Butantan. Então, ainda, na realidade, é para que uma coisa passe a ser a ser ciência e sair do campo filosófico, ela tem que ser levada ao campo da experimentação. Deputado Federal, Lincoln Portela, do PL de Minas Gerais. Deputado, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso Café com Política. Muito obrigado, Léo. Muito obrigado, Thalita Marinho. Muito obrigado aos ouvintes e participantes do Café com Política e da Rádio Super. Obrigado, Léo.